Projeto Olímpia está de pé, saiu treinão brabo amanhã no canal da Growth, Edivan está animal e Gui está levando a edição para outro patamar. E aí, seus marombeiros que vai fazer acontecer suavidade? Galera, antes de mais nada, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Há alguns dias atrás, postamos aqui no canal a caça de Hood Boy pelo novo protagonista para o Projeto Olímpia no canal da Growth, após Ramon Dino Pro abandonar o barco. Em stories, o cara pediu a opinião da galera, pedindo indicações de um atleta Classic Vizic Pro para dar continuidade ao projeto no canal. Um dos nomes muito comentados e pedidos pela galera foi Gorila. E após essa repercussão toda, com uma possível possibilidade de Gorila fazer o projeto com Hood Boy e Growth, a Max Titanium e Renato Cariani não perderam tempo, não vacilaram e chamaram Gorila para a marca, conforme postado aqui no canal ontem. Eu quero ver você no palco. Ninguém no Brasil teve a oportunidade de ver sua preparação porque você estava agora nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Eu quero mostrar sua preparação para a galera. Eu quero ver você no palco. Só que eu tenho um presente para você. Tem mais alguém que quer ver você no palco. Tem mais alguém que quer ver a sua loucura virar sucesso no palco. Quem? A Max Titanium. Bem-vindo ao time da Max. Agora você é um atleta da Max Titanium. É isso. Porém, o que muitos não esperavam é que aparentemente houve uma mudança de planos no Projeto Olímpia. Hood Boy postou uma foto ontem em seu Instagram com Edivan Palmeira e Guirrito, onde ele escreveu. Projeto Olímpia está de pé. Saiu treinão brabo amanhã no canal da Growth. Edivan está animal. E Gui está levando a edição para outro patamar. Trazendo melhores conteúdos para o público que nos apoiam diariamente. Obrigado, Brasil. A galera não entendeu muito bem, pois a procura era por um Classic Physique. E Edivan é um Men's Physique. Porém, a galera apoiou. Guirrito, o cameraman e editor da trupe, comentou. Esse Edivan está gigantesco. O próprio Edivan agradeceu. Sempre uma honra estar com vocês. E um outro comentário dizia. É, Marombada. Parece que a galera abraçou a ideia. E conforme dito pelo próprio Hood em foto, hoje ainda sai um treino pesado no canal da Growth. Vamos ver se vem alguma explicação sobre o assunto. E Edivan postou fotos e alguns vídeos em seus stories do que rolou ontem na gravação. E Edivan postou fotos e alguns vídeos do que rolou ontem na gravação. Bom, Marombada. Agora nos resta aguardar. Mas o Woodboy deu a entender que o projeto segue com Edivan. Com algumas alterações. Antes era um projeto na Classic. Agora na Men's. Vamos aguardar mais informações. Mas como de costume, eu deixo com vocês. O que vocês acharam de tudo isso? Curtiram a novidade? Na sua opinião, Edivan é um bom nome para seguir no projeto na Growth? Comenta aí. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Maromba. Um grande abraço, Marombada. Um grande abraço, Marombada.